É o charme do vampiro, vocês conhecem esse aqui? Saúde? Saúde? Estão mandando saúde para você aí. Não ouviu. Mas eu falei que vocês mandaram saúde. Calma, o touro, ó. Você tá vendo? O vampiro, ele não... Ó. É o vampirão do Suga-Suga. O vampirão do Suga-Suga. Fala do vampirão. Ai, ô vampirão. Ô, Suga, ó. Vampirão. Faz a boa para nós aí, vampirão. Isso, vampirão. Isso. Não, mas tem que vir o mundo, vampirão. Tem que vir o mundo. Ah, não, vampirão. Opa. Opa, vampirão. Pela barbatana. Não deu. Rapaziada, joguei três pilas. Sei lá quanto que foi. Três, não deu nem dez. Conta aqui. Ô, louco. Vamos caçar que o vampirão tá solto hoje aqui. Vambora. Vambora que o vampirão tá solto. Vai ser forma mundial global. Não duvidem. Não duvidem do vampirão. E esse aqui é novo. É novo isso aqui. Vai ver. Vai ver se a gente não vai aplicar aqui. Aplicância. Ó. Quase. Ó, ó, ó. Deu boa de novo. É o vampirão. É o vampirão. Vocês não acreditam no vampiro, né? Vocês não acreditam no vampiro. Vocês não acreditam, mas agora vocês vão acreditar no vampiro. Olha isso. Tem que fechar mais um aqui, ó. Fechar tudo, na verdade. Fala do vampirão, rapaziada. Tô falando. O vampirão vai fechar tudo ainda. Quando ele fechar tudo, vocês vão ver. Ó. Quase, mano. Quanto que vai dar essa brincadeira? Ah. É a brincadeira do vampirão. Nossa, gurizada. Nossa. É o vampirão. É o vampirão. Eu não tenho pra cabeça. Eu falei, cara. Eu falei. É muito bom. Agora fuja, né? Agora fuja. I just went for it forever. I just laid you. I just followed it. I just... I just... I just saw it, you. I just love you. I just love you. Obrigado.